Olá pessoal, aqui é do site digitei.com e hoje nós vamos falar sobre o calendário de novembro de 2018. Quais são os feriados do mês de novembro de 2018, quais os dias da semana que irão cair, algumas datas comemorativas vamos mostrar aqui também e as fases da lua do mês. Então começando com os feriados, nós temos aqui o dia 2, sexta-feira, finados, então é um feriadão aí, começa na quinta-feira e vai até o domingo. Depois passa uma semana, nós temos o dia 15, quinta-feira, que possivelmente vai ser um grande feriadão aí, muitas pessoas talvez fulem o dia 16, mas o feriado é na quinta-feira, dia 15, tá? Que é o feriado de proclamação da república. No estado de São Paulo, nós temos um feriado também no dia 20, mas é somente para o dia da consciência negra, é somente para o estado de São Paulo, no resto do Brasil não é feriado. E aí realmente fica um grande feriado se emendar aí no estado de São Paulo. Falando em fases da lua, nós temos aí no dia 7, iniciando a lua nova, depois nós temos no dia 15, iniciando a lua crescente, no dia 15, no dia 23, a lua cheia, começa a lua cheia e vai até o dia 29, e no dia 29, começa a lua minguante. É um mês que tem 20 dias úteis somente e algumas datas comemorativas, como dia 5, dia do rádio amador, dia 8, dia do radiologista, dia 12, dia do diretor de escola, dia 19, dia da bandeira, dia 20, que é feriado em São Paulo, dia da consciência negra, é uma data comemorativa e também um feriado no estado de São Paulo, dia 22, dia do músico, dia 25, dia da madrinha e dia 30, dia do evangélico. Essas são algumas das datas comemorativas do mês de novembro. Tem muitas outras, mas essa é uma delas. Ok, pessoal? Então, é isso, um vídeo informativo para falar sobre o calendário de novembro de 2018. Se gostou aí, deixa o seu gostei, se inscreva no nosso canal, lembrando que aqui embaixo ou aqui em cima, existe um link que você pode estar baixando este calendário e imprimindo aí na sua impressora. Você pode baixar, imprimir, colocar no seu computador aí para ver quais são as datas dos feriados de novembro de 2018. Deixe seu like, capricho no like, se inscreva no canal e até mais!